E aí, amores da minha vida? Mais uma vez eu pergunto o que vocês acharam do programa. E não tenho resposta. Então agora eu vou fazer essa entrevista como se eu estivesse respondendo a vocês, tá? A Fabiana, de Passo Fundo, Rio Grande do Norte, no Sul, né? Passo Fundo, onde é Passo Fundo? É no Sul. No Sul. Ela me fez uma pergunta. O que você achou do último episódio? Fabiana, querida. É Fabiana? Eu adorei, gente. A gente sempre se diverte muito. Eu achei um programa talvez um dos mais fluidos. Ficou realmente muito divertido. Parecia uma turminha mesmo ali. E junto com o padre, né? Com o pastor. Padre não, pastor Kleber. Que a gente estava super puxando o freio de mão. Falei, oh meu Deus, daqui a pouco estava uma escatologia. Um absurdo, gente. Um absurdo. Linha maravilhosa! Gozosa! Foram apresentações empolgantes. E apresentações emocionantes. A gente teve a vovó tartaruga tentando comprar a gente, né? A vovó tartaruga, ela morde a sopra, né? Vocês já perceberam, né? Que ela vem toda fofinha. Mas quando a Ivete queria pegar aquele elefantinho, ela falou assim, você compra o seu, que esse daqui é meu. Despacito. Quero desmutar a beijos despacito. Cima das paredes de seu labirinto. E a ser de seu corpo todo o manuscrito. Olha, a gente está muito certo de que a coruja é o babu. Mas a gente já teve muito certo de que a coruja era o Érico Braz. Depois a gente ficou muito certo que a coruja era o Lázaro. Então realmente nossas certezas estão indo, estão caindo como cartas de um castelo de cartas. Bonito, né? Aliás, eu queria mandar um beijo também para a nossa querida Capivara. Como arrebentou realmente, assim, compôs um personagem. A gente via ela se divertindo ali debaixo da máscara, do figurino e tal. Compôs um corpo, uma voz, um jeito de andar e tal. Muito chique, muito incrível o trabalho dela. E quem é a jurada convidada hoje? Você sabe, Gladysson? Joelma. Joelma! Ah, gente, não está garantida a nossa diversão hoje, né? Vamos bater cabelo? Eu estou com pouco cabelo aqui para bater. Não é só ainda. Mas a gente pode fazer um... Dá uma batida de cabelo. Nossa, fiquei tonto, o Gladysson. Chegou. Aê! Obrigado, vocês vieram! Vocês vieram! Obrigado! Quem vai saindo, eu faço um desenho e escrevo atrás quem foi a pessoa que saiu e tal. Depois eu vou ter todo esse material para vocês. Vou vender por uma módica quantia. Bom, gostaria de convidar todos ao Gladysson de Ponta Grossa. Ah, meu Deus, já esqueci. Todo mundo que eu inventei aqui, mas eu peço desculpas. Mas é para todos, todo mundo que está me assistindo, tá? E vocês continuem assistindo, se divertindo, acompanhando minhas anotações no The Masked Singer Brasil. Hoje, com Joelma Calypso! Amor! Amor!